Música Escolhi o Estúdio 3 para gravar e voltar aos palcos fazendo um CD com músicos que eu gosto de uma maneira especial, no estúdio que eu confio. Tem profissionalismo, organização, disciplina, técnicos maravilhosos, atendimento de primeira e amigos que fazem parte da minha história musical. Para mim, sem sombra de dúvida, um dos melhores estúdios do Brasil pode vir se achego que você não se arrepende. Música Descer a laranjeiras e entrar no calçadão